Olá amigos amantes dos pássaros e aves, sejam muito bem-vindos! Se você é um amante da natureza e adora observar pássaros, esse vídeo é para você! Hoje, vamos falar do chapim de cauda longa, com sua cauda que chega a ser quase o dobro do tamanho do corpo. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito, Trailer Gamer. Então não perca a oportunidade de se conectar com a natureza e se maravilhar com o chapim de cauda longa. Chapim de cauda longa, Aigitalus caudatus, é uma ave da família dos Aigitalidaida que pertence ao gênero dos Aigitalus também chamado de chapim de cauda comprida, chapim rabilongo e rabilongo. O chapim de cauda longa foi formalmente descrito pelo naturalista sueco Kaulinaeus em 1758 na décima edição de seu sistema natural sob o nome binomial Parus caudatus. Esta espécie foi descrita como pequena, com apenas 13 a 15 centímetros, de comprimento, incluindo seus 7 a 9 centímetros de cauda, chapim de corpo redondo com bico curto e atarracado e cauda muito longa e estreita. Fora da estação reprodutiva formam bandos compactos de 6 a 17 aves, compostas por grupos familiares, pais e filhos, da estação reprodutiva anterior, juntamente com quaisquer adultos extras que ajudaram a criar uma ninhada. Não se esqueça de dar aquela curtida marota que ajuda muito o canal. Distingue-se pela sua cauda, com cerca de 8 a 9 centímetros, mais longa que o resto do corpo. Mede cerca de 14 centímetros a 16 centímetros, do bico à cauda, e tem um peso de cerca de 10 gramas. É relativamente comum em habitats florestais, parques, jardins e sebes em terrenos agrícolas, visitando por vezes comedouros. Frequentemente desloca-se em bandos, podendo por vezes associar-se a bandos mistos de chapins e outros pequenos passeriformes florestais. Tem um carácter irrequieto, com pios agudos e nervosos. A plumagem é atraente, rosada, preta e branca, tendo uma longa cauda característica. Os adultos do norte da Europa têm a cabeça branca, sem supercílio preto, e as partes inferiores mais claras. Os juvenis, avistados durante o verão, princípio do outono, têm os lados da cabeça castanhos, tornando-se idênticos aos adultos do inverno. Descubra mais sobre o chapim de cauda longa e outras aves fascinantes no nosso canal. Inscreva-se agora em Os Pássaros e acompanhe nossas aventuras pela Vifauna Mundial. O chapim de cauda longa é globalmente difundido em todo o norte da Europa temperada e no Paliártico, na Escandinávia boreal e ao sul na zona do Mediterrâneo. Habita florestas decídas e mistas com uma camada arbustiva bem desenvolvida, favorecendo habitat de borda. Também pode ser encontrada em matagás, charnecas com árvores esparsas, arbustos e sebes, em terras agrícolas e matas ribeirinhas, parques e jardins. A dieta de insetos durante todo o ano da ave e o forrageamento social influenciam a escolha do habitat no inverno em direção à floresta descido, tipicamente de carvalho, freixo e cicômoro localespécies. Para nidificação, forte preferência é mostrada em áreas de matagal. O ninho é frequentemente construído em arbustos espinhosos a menos de 3 metros acima do solo. Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. O chapim de calda longa possui uma dieta variada que se adapta às mudanças sazonais e à disponibilidade de alimentos em seu habitat. Principalmente insetívoro, alimentando-se de uma ampla variedade de insetos, incluindo pulgões, formigas, moscas, mariposas e besouros. Estes são capturados em folhas, galhos ou durante o voo. Durante outono e inverno, quando os insetos se tornam escassos, o chapim de calda longa complementa sua dieta com bagas e pequenos frutos. Frutas como amoras, bagas de sabogueiro e bagas de azevinho são comuns em sua alimentação. Além das bagas, ele também pode consumir outras frutas silvestres encontradas em seu habitat, ajudando na dispersão das sementes. É uma ave adaptável que possui uma dieta variada, composta principalmente por insetos e durante as épocas mais frias, por bagas e frutos. Essa diversidade alimentar permite que ele se ajuste às mudanças sazonais e desempenhe um papel vital nos ecossistemas em que habita. Assista o vídeo até o final para saber qual ave ou pássaro que sairá no próximo vídeo. Os chapim de calda longa tornam-se sexualmente maduros no final do primeiro ano de vida e provavelmente levam a um casamento monogâmico sazonal. A mudança de parceiro ou vínculo após a época de reprodução não foi comprovada, pelo menos até agora. Ocorre uma ninhada anual, a ocorrência de segundas ninhadas não foi claramente comprovada até agora. O ninho do rabilongo é uma estrutura oval compacta, fechada e de paredes grossas, com uma altura média entre 110 e 250 milímetros e entre 90 e 180 milímetros de diâmetro externo. Costuma ser um pouco mais alto do que largo e um tanto achatado nas laterais, sendo que a fresta lateral com cerca de 30 milímetros de diâmetro fica quase sempre na metade superior, raramente podendo ser duas. À medida que os pássaros jovens crescem, a construção pode se expandir um pouco. O ninho com um diâmetro interno entre 50 e 60 milímetros e uma espessura de parede de 10 a 30 milímetros geralmente está firmemente preso aos galhos circundantes e, portanto, dificilmente suscetível ao vento. Comente se já viu ou ouviu falar do chapim de cauda longa. de cedera de paredes na terra. Para construir uma espessura de longer Española, sempre最enga de tiver más uh 14 milímetros de caída longa. Então é isso aí amigo amante dos pássaros. O chapim de cauda longa, com sua cauda exuberante e comportamento social, é uma pequena ave que transforma as florestas europeias em verdadeiros cenários de união e agilidade. No próximo vídeo, vamos conhecer características, alimentação, reprodução, habitat do ganso grande de testa branca, com sua incrível capacidade de migração, atravessa continentes. Então fique atento para não perder as novidades. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo das aves. Curta, compartilha e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo!